Então, guys, esse vídeo é bem rápido e eu só vou falar, tipo, eu fiquei muito tempo sem gravar porque eu tinha perdido a conta, esse, o meu e-mail dessa conta, que é o meu canal do YouTube e eu criei outra, daí eu deixei esse negócio de coisa pra lá, esse negócio de vídeo pra lá e agora eu consegui recuperar, mas eu só vim aqui pra falar coisa rápida, eu nem sei se eu vou passar esse vídeo no YouTube, na verdade, mas eu só vim aqui, coisa rápida, eu vou falar pra vocês que eu vi aqui no canal da Bonizinha Remix, é uma amiga minha que tá fazendo, que tá começando esse canal, lançou esse canal faz pouco tempo e ela lançou o primeiro vídeo dela, tipo, eu tô ligado que esse bagulho dá muito trabalho e é só isso mesmo que eu vim falar, tipo, eu tô ligado, eu vi o único vídeo, eu vejo o que ela tem, achei massa, só vim aqui falar e talvez amanhã ou depois de amanhã, essa semana ainda eu tô pretendendo postar outro vídeo e é só isso que eu vim falar mesmo, mais nada, tchau!